Com a aprovação da Lei da Paridade pela maioria qualificada dos deputados em outubro do ano passado, a Rede de Mulheres Parlamentares e os demais parceiros estão a contar com o engajamento das associações das mulheres dos partidos políticos e de todos os atores sociais na aplicação e o cumprimento da lei para que o país sinta o seu impacto nas próximas eleições. Nós queremos ter o limiar da paridade, que é a participação mínima de 40% de qualquer um dos géneros e o máximo de 60%. Portanto, a lei não fala que é a participação mínima de 40% para as mulheres, não. A lei diz que é 40% de qualquer um dos géneros. Portanto, pode ser a mulher ou o homem. Segundo o formador que é professor em Direito, com esta lei vai-se cumprir a Constituição e algumas convenções internacionais de que Cabo Verde faz parte, nomeadamente a que proíbe a discriminação da mulher e a estratégia africana para as mulheres. E portanto, para além de Cabo Verde ser obrigada a respeitar o clausulado das convenções internacionais, a própria Constituição da República de Cabo Verde estabelece o princípio de igualdade. Ora, se porventura a prática política e a prática sociológica têm sido a da discriminação da mulher, há que tomar medidas para evitar essa discriminação. E portanto, são essas matérias que eu vou aqui confrontar com a lei, com a Constituição Cabo Verdeana, ver quais são os artigos, como é que isso se conjuga para que na aplicação prática da lei se possa encontrar a melhor solução possível para as mulheres e para os homens, porque também não podemos discriminar homens. É desta forma que os magistrados e os secretários judiciais participam nesta ação formativa que, conforme a deputada e presidente da rede, tem um papel fundamental neste processo. Nós achamos que o engajamento dos magistrados é fundamental neste processo, nós estamos a falar da justiça social e nós queremos diminuir a desigualdade que existe a nível da participação política das mulheres e os homens deste país, então esse engajamento e o comprometimento dessa classe profissional é fundamental. Para além da análise da lei, sua estrutura interna e compatibilidade com a Constituição, neste encontro foi também partilhada experiências de outros países sobre a paridade do gênero.